Eu quero imagem do helicóptero da Record. Grande incêndio na Zona Leste. Que imagem impressionante agora, Fábio. Bom dia. Bom dia, Passaia. Bom dia. Pra você que agora acompanha a segunda parte do Balanço Geral, a gente tá vendo aí um incêndio que atinge uma edificação comercial que fica no bairro Colônia, extremo leste da capital paulista. Aparentemente, é uma empresa de reciclagem. A gente vê aí essa montanha de material que tá pegando fogo. É um incêndio muito grande, as chamas são muito altas. E essa fumaça preta também vai muito alto, chama muito a atenção. A gente percebe que tem máquinas da própria empresa que estão ali no local trabalhando no combate às chamas e também muitas viaturas do corpo de bombeiros que foram deslocadas pra esse ponto no extremo leste da capital paulista. Olha só quantas viaturas dos bombeiros estão ali posicionadas combatendo essas chamas. Não se sabe, não se tem ideia por enquanto como esse fogo começou, mas é uma cena que chama muita atenção, muito fogo. Neste momento, é o que a gente registra aí o flagrante do helicóptero com o comandante Renato Torezin e imagens do Genival Santana. Passa aí. Pois é, a impressão que eu tenho é que essa máquina verde, ela tá tentando tirar o material pra impedir que parte disso seja incendiada também, né? Passa aí, olha só. Nesse tipo de incêndio, com chama dessa altura e intensidade, fumaça preta, muito material combustível, é quase que uma guerra em glória você tentar fazer um ataque direto com água. Então, o que o bombeiro orienta? Vamos tentar preservar os locais próximos e tirar o material combustível, igual que tá sendo feito por essa retroescavadeira. Me parece uma máquina específica pra remover esse túnel combustível, né Passa aí? Exatamente. Bom, esse trabalho vai demorar demais, vai demorar muito. Os bombeiros já chegaram ao local, você vê que tem um acúmulo d'água que foi jogada em cima do fogo e acabou escorrendo. Então, há muito tempo que os bombeiros estão por ali, mas sem conseguir apagar esse fogo. Exatamente. Na mata, quando acontece um fogo dessa natureza, os bombeiros, eles fazem aqueles aceiros, chama aceiro, que é uma espécie de corredor pra poder conter o fogo até aquela área. Ele faz uma estradinha ali, ele tira aquele entulho e deixa uma separação pra não ter essa extensão do incêndio, né? Então, faz esse... É o que tá sendo feito aí, de certa maneira, um aceiro, mas nesse material combustível, Passa aí. Essa máquina é tão grande, é uma máquina enorme, mas ela fica pequena diante dessa montanha de entulhos. Pra você ter uma ideia da dimensão de tudo que foi acumulado aí. Nós ainda não sabemos como esse fogo começou, mas o mais importante desse momento é controlar essas chamas. E, obviamente, que essa fumaça é tóxica, cuidado os moradores ali em volta. Essa é uma fumaça muito perigosa. Vai um alerta aqui a pedido dos próprios bombeiros, moradores que estão perto. Vocês que assistem a gente, cuidado, fechem as janelas. Quem puder, saia de casa. Você que mora pertinho, você pode ir pra um outro local e depois você retorna. Porque essa fumaça, ela não apenas é tóxica, como também ela joga aquelas fuligens que entram em casa e que são tóxicas também. Agora, me preocupa, Passa aí, percebe que tem um muro de contenção que separa esse incêndio das casas ali? Provavelmente, os homens das máquinas não estão conseguindo chegar perto dali e pode ter um risco desse muro aquecer demais e ruir, né? É verdade. Uma outra grande preocupação que o Jorge passou aqui. Nós estamos no local, vamos continuar por lá. A qualquer momento eu volto com mais.